Então, meus amores, bom dia, quinta-feira, 21 de 5 de 2020, Língua Portuguesa, tá? Leitura 1, chegamos no capítulo 6, Culturas Simulares em Brasil Plural, tá? É o capítulo 6, e nós temos aí, na leitura 1, tá? O texto começa na 60, vai até a página 62, como vivem os índios hoje? Como vivem os índios hoje? Então, é um texto que vocês vão ler, não é para copiar no caderno de carigrafia, não é. A tia só quer que vocês façam a leitura, criem, por favor, o hábito de ler, O hábito da leitura, criem um cantinho muito agradável, tá? Para vocês estarem fazendo a leitura. Vejam na frente do espelho, leiam para a vovó, para o tio, para a tia, para a mamãe, para o papai, quem tiver por perto. Chama assim, pai, mãe, deixa eu ler para você, vocês estão lendo bem. Depois dessa leitura, vocês vão fazer a interpretação oral e a interpretação escrita. Está entre as páginas 60 até as 64. A tia lembra que falou que nós íamos mexer agora no paradidático? Não. Aí a tia vai mudar um pouquinho, a tia pede desculpas, a tia vai mudar um pouquinho, vai deixar o paradidático mais para frente, tá? Porque na semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos estar com um aulão que vamos começar na terça, vamos ao longo da quinta e ao longo da sexta de português. Então, a tia não vai trabalhar com paradidático. Mas, as leituras do nosso livro, vamos fazer sim, tá? Vocês vão ler, vão fazer a interpretação oral, vão fazer a interpretação escrita, tá? Depois a gente vai discutir o assunto, esses textos usados. Tudo bom? Então, olha só, olha para cá direitinho, copia, direitinho. Não esqueçam, por favor, de estarem respondendo. A interpretação oral é escrita, tá? Vamos entender, o texto é muito bonito, é muito bom o texto. Vamos entender direitinho, tá? Para responder até a página 64. Tudo bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Pede material de ciências, por favor. Um beijo enorme no coração de vocês.